Olá alunos, seja bem-vindo a nossa teleaula número 3 de modelagem de dados. Sou o professor Gilberto e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a modelagem de banco de dados, aquele passo anterior à implementação de um banco. O tema da aula de hoje será a abordagem em entidade e relacionamento. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse modelo introduzido na aula passada. Lembra que na aula passada nós trabalhamos esse modelo de entidade com o MER, onde nós temos as várias tabelas definidas como entidades, pequenos retângulos ali no nosso modelo, e nós criamos relacionamentos entre essas tabelas no MER específico, de acordo com a padronização desse modelo, onde os losangos ali, eles representam aquela relação entre os dados, por exemplo, um cliente que tem um carro, um funcionário que realiza uma venda, por exemplo. Então, esses verbos sempre são relacionamentos. E os substantivos nós geralmente consideramos eles como entidades e tabelas. Lembrando que nós vimos também a cardinalidade. Cardinalidade é o que rege aquele relacionamento. Por exemplo, um cliente, ele pode estar relacionado, ele pode ter, por exemplo, aliás, estar relacionado com quantas vendas. Um cliente pode realizar quantos pedidos. Ou se um pedido, cada pedido, ele pode estar relacionado com quantos clientes. Então, essas perguntas são respondidas pela cardinalidade. Então, pode ser que nessa relação de cliente e pedido, um cliente, ele pode estar relacionado a zero ou mais pedidos. Então, é uma cardinalidade mínima de zero e máxima de N. Aquele cliente, ele pode se cadastrar no site, ele pode também ter ali, pode realizar no máximo N pedidos. Agora, com relação a cada pedido, a gente pode criar uma restrição onde a cardinalidade dele mínima é um, ou seja, esse pedido só pode existir se tiver um cliente associado a ele. E a cardinalidade máxima, nós podemos colocar como um também, já que cada pedido é única e exclusivamente relacionado a um cliente. Não podemos ter dois clientes que realizam o mesmo pedido, com o mesmo código de pedido. Certo? Então, essas são questões relacionadas à cardinalidade, que nós vimos na aula passada e vamos continuar trabalhando aqui nessa aula, justamente com esse aprofundamento da abordagem em entidade de relacionamento, agora mais especificamente falando do DER, que é o Diagrama Entidade de Relacionamento. Aquele diagrama que nós também esboçamos um pouco na aula anterior, mas que hoje nós vamos ver com detalhes, que ele traz mais informações do banco, traz informações de atributos, tipos desses atributos, até mesmo a quantidade, o tamanho de cada atributo, bem como as chaves primárias, estrangeiras e tudo mais. Vamos aqui no quadro ver o contexto da aula de hoje. Primeiramente, vamos ver como é essa modelagem de dados, do modelo Entidade de Relacionamento, utilizando um diagrama Entidade de Relacionamento. Depois aqui, vamos estudar a modelagem de dados através do modelo Entidade de Relacionamento, mas de acordo com o padrão UML. Vamos ver que é possível utilizar as diretrizes do padrão UML, na linguagem de modelagem universal, para também modelar bancos de dados, modelar diagramas Entidades de Relacionamento, fazendo um mapeamento Objeto Relacional, de acordo com a estrutura de classes que um programa orientado a objeto possui. Depois, nós vamos estudar aqui conceitos avançados de modelagem, ainda relacionado ao diagrama Entidade de Relacionamento, e algumas especificações dele. E, por fim, vamos abordar as principais ferramentas utilizadas para se projetar um banco, que são as ferramentas CASE. São através delas que nós criamos este modelo, que nós fazemos essa modelagem Entidade de Relacionamento. E uma delas nós já estudamos nessa nossa disciplina, que é justamente o BR Modelo. Ele não é uma ferramenta tão completa, tão complexa de uso comercial. É uma ferramenta de estudo, mas nós podemos considerá-lo como uma ferramenta CASE, porque, por meio dele, é possível criar um MER e criar um DER também, com as diretrizes e padronizações que cada modelo exige. Então, por isso, nós podemos considerá-lo também uma ferramenta CASE. Mas uma ferramenta CASE, ela é um pouco mais do que isso. Tem outros recursos disponíveis para se utilizar também. Então, esse é o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Desejo a você uma ótima aula, que você aproveite bem essa nossa aula para aprofundar seu conhecimento nessa temática. Estou à disposição de dúvidas, Então, fique à vontade para enviar sua pergunta durante a aula. Envie a sua pergunta após a aula. Estarei sempre aqui à disposição para te ajudar. Então, vamos lá no nosso primeiro conceito, iniciando a aula. Vamos ver como é a modelagem de dados através do modelo Entidade de Relacionamento utilizando um diagrama Entidade de Relacionamento. Veja que ele é mais específico do que um MER. Então, vamos entender aqui alguns conceitos que ajudam, que auxiliam a gente a criar essa modelagem, a criar esse diagrama. Vamos aqui no quadro. Então, veja que nós temos, primeiramente, o ciclo de vida de um software. O que é isso? Esse é o estudo e o planejamento que rege o desenvolvimento de qualquer software. Então, o ciclo, ele compreende fases que vão delimitar o início, o meio e também o fim do desenvolvimento. Dessa forma, então, o ciclo de vida, ele pode estar relacionado, né, de acordo com esses passos. Por exemplo, o estudo inicial, o primeiro passo, é aquele, é onde nós definimos o escopo do nosso banco de dados, né, as restrições, os objetivos, os requisitos do problema. Já o projeto, ele está relacionado ao projeto conceitual do banco de dados. Então, qual é o meu MER, né, qual é o meu DER, ou até mesmo qual é o meu modelo conceitual, aquele modelo textual, né, aquele modelo gráfico, textual, sem muita padronização, mas que já nos ajuda a entender como os dados deverão ser relacionados e armazenados. O terceiro passo do ciclo de vida que é a implementação e carga, que é justamente a instalação do banco e o carregamento das informações neste banco. Teste e avaliação é a fase onde nós fazemos, obviamente, todos os testes de utilização do banco para que encontremos erros e possamos depois realizar otimizações e melhorias e consertar alguns recursos. O quinto passo é a operação, né, a operação de respeito às operações de... desenvolvidas no banco, né, os aplicativos, a integração com outras aplicações e, por fim, a manutenção e evolução de respeito adicionar novas necessidades ao banco, né, otimizar, né, refinar todo aquele sistema. E aí, algo muito interessante relacionado aqui ao ciclo de vida de um banco de dados está relacionado ao desenvolvimento em equipe, né, onde a padronização desse projeto deve ser a alma de todo o negócio, principalmente aqui se tratando de banco de dados e, por padronização, nós entendemos a utilização dos recursos, né, de ferramentas case para fazer a... para criar os modelos de entidade de relacionamento, para criar também os diagramas entre entidade de relacionamento e fazer toda a padronização desse projeto por meio desses recursos. E temos também a UML que traz algumas diretrizes para auxiliar em toda essa modelagem. Inclusive, né, uma... por termos essa padronização, nós podemos criar uma estrutura que se chama dicionário de dados. É uma estrutura interessante que traz informações completas de como os dados serão armazenados e criados no banco de dados. Vamos aqui no quadro. Então, esse dicionário de dados, ele pode nos ajudar a sumarizar todo o processo, né, a resumir todo o entendimento do nosso banco, todo o objetivo dele e demonstrar, por exemplo, para novos membros da equipe como o nosso banco está organizado, como os atributos estão distribuídos, como eles foram criados. Então, um dicionário de dados, ele nada mais é do que uma descrição completa do banco. Nós teremos uma descrição de nomes, tabelas, relações e atributos, ou seja, todos os elementos que dizem respeito a este banco de dados. Certo? Ele também terá uma descrição detalhada das chaves, quais chaves serão primárias, quais chaves serão estrangeiras. Nós teremos também os tipos de dados, o domínio, de acordo com o domínio da aplicação e os respectivos tamanhos, se eu tenho, vou ter um inteiro de tamanho máximo de 10 dígitos, se eu vou ter um atributo que é char de 100 dígitos e assim por diante. E terá também informações relacionadas aos usuários e as permissões de acesso. Essa parte de permissões de acesso já não diz respeito tanto à modelagem, mas é algo muito importante na hora de se desenvolver um banco de dados, que é delimitar quem pode acessar aquelas informações. As informações, nós sabemos que são, aliás, os dados, eles são bastante críticos. nós temos muitos dados pessoais armazenados em bancos, dados sensíveis ou até mesmo dados de questões financeiras, de empresas, que são dados confidenciais. Então, não é qualquer um que pode acessar esse banco. Então, nós temos que definir permissões, isso é feito na parte de programação do banco, mas essas permissões elas podem constar nesse dicionário de dados, já que eu tenho uma descrição completa de como o meu banco vai funcionar, como o meu banco será exibido na aplicação. Voltando aqui no quadro, esse é um exemplo de dicionário de dados. O formato para se fazer um dicionário de dados de um banco não é padronizado, assim como o MER e o DER. Geralmente, são tabelas com várias colunas relacionando algumas informações e alguns atributos daquele banco. Por exemplo, o dicionário de dados relacionado a uma tabela chamada funcionário. eu posso ter, por exemplo, uma tabela descrita aqui no quadro, em que essa tabela vai ter a descrição da minha tabela funcionário, uma tabela responsável para armazenar informações dos colaboradores da empresa. depois eu vou ter aqui o volume de dados, então vai ser a tabela. Essa tabela vai ter uma carga inicial de 140 registros e um volume mensal estimado ali em 20% de acréscimo, por exemplo. Qual o tipo de retenção de dados aqui? É permanente, os dados ficam salvos ali, tem a persistência. Quais são as permissões de acesso a essa tabela? Os funcionários de RH de nível A, eles podem fazer leitura e gravação nessa tabela. Já os funcionários de nível 5, de A5 do RH, eles podem, além de fazer leitura e gravação na tabela, eles podem alterar dados, então, além de inserir, eles podem atualizar algumas informações, atualizações de funcionários, por exemplo. E continuando esse exemplo de dicionário de dados, que vai, então, padronizar toda a documentação de uma tabela, veja que a tabela anterior tinha informações gerais da tabela funcionários. E agora, esta segunda tabela aqui possui os atributos da minha tabela funcionária. Eu tenho todas as informações descritas aqui. Veja que eu tenho o nome do atributo, o identificador do campo. Então, lá, quando eu for implementar esse campo no meu banco de dados, eu vou escrever o nome do atributo como cd__funk, mas, na verdade, o nome dele, a descrição é código. O tipo de dado vai ser do tipo varchar, o tipo de dado textual, vai ser um varchar de, no máximo, 20 caracteres. A descrição desse campo é que ele vai armazenar o código que identifica o funcionário na empresa e vai ter uma restrição de chave primária. Esse atributo será uma chave primária e assim por diante. Veja que eu tenho uma descrição completa aqui de todos os dados. Isso aqui é utilizado para modelagem lógica. Então, além dos diagramas, temos esse dicionário de dados que podem auxiliar tanto na modelagem lógica quanto no entendimento do banco de um modo geral, mesmo depois que ele já foi criado e já foi implementado. Então, são descrições do meu banco e também alguns dados chamados de metadados que é o caso daquela primeira tabela com a descrição da tabela, algumas atribuições relacionadas a elas, as permissões e tudo mais. Então, esse é o dicionário de dados que nos auxilia também na parte de modelagem. Vamos aqui nesta situação problema, implementar um diagrama entidade de relacionamento para uma biblioteca. Vamos aqui no quadro ver a descrição. Então, vamos lá. No bairro onde você mora, há um centro comunitário que recebeu alguns livros usados de todos os tipos. Romances, pesquisas científicas, escolares, infantis, etc. Então, sugeri de criar uma biblioteca para disponibilizar esses livros à população. No entanto, há falta de controle nos empréstimos. Então, novas doações de livros chegaram ao centro juntamente com o computador para ser utilizado nessa biblioteca para fazer esse controle dos empréstimos. Então, a pergunta é, o que você poderá fazer para ajudar nessa situação? Como você poderá implementar e modelar, na verdade, projetar esse banco? Primeiro, foi necessário na biblioteca instalar um software de um sistema operacional, Linux, por exemplo, e um SGBD freeware, grátis, como, por exemplo, o QX ou o Base. O interessante desse SGBD aqui é que ele tem telas intuitivas para usuários leigos, mas você pode utilizar outros grátis também, como o PostgreSQL, a versão grátis do MySQL também pode ser utilizada em sistemas menores. Então, nós precisaremos de algumas entidades aqui que vão nos ajudar nos empréstimos, a controlar, na verdade, os empréstimos e as doações. E aqui eu tenho um modelo lógico textual desta primeira parte do banco. Eu vou ter uma entidade livro, uma entidade tipo de livro, outra entidade autor e uma entidade autora. Eu tenho especificado já nesse modelo textual, veja só, as chaves primárias com a cerquilha, o hashtag, e onde eu tenho o e-comercial, eu estou identificando como chave estrangeira. Então, a tabela livro, ela traz informações, tem um relacionamento com as tabelas tipo de livro, autor e editora. e também ainda eu terei as tabelas pessoa para o cliente da biblioteca, a pessoa que vai emprestar e o empréstimo que vai trazer informações da data da retirada, devolução, qual livro a pessoa emprestou e qual a matrícula da pessoa que fez o empréstimo daquele livro. Então, vamos com base nesse modelo textual, nesse modelo textual do nosso banco, vamos aprender, vamos ver como a gente começa a modelar ele para um diagrama de entidade de relacionamento. Então, vamos aqui no computador e eu vou utilizar uma outra ferramenta, é o MySQL Workbench. O MySQL Workbench, ele faz parte do MySQL Server, da edição. A edição que eu estou utilizando aqui é a edição, é a versão 5.7, edição de comunidade, a Community Edition, que é uma versão grátis, então você pode baixar e instalar facilmente aí na sua máquina. Você pode fazer o DR aqui também no BR modelo, igual a gente fez já anteriormente, aqui o modelo lógico e você pode ir criando as tabelas aqui. Mas eu gostaria de mostrar essa outra ferramenta que você pode utilizar para trabalhar também. Na página inicial do Workbench, aqui ao lado, nós temos um diagraminha, você clica aqui, no mais, e aí você cria um novo modelo de dados. Nós não vamos implementar nenhum banco aqui, tá? O Workbench, ele é utilizado também para implementar o banco, para programar em SQL, mas nós vamos apenas criar o diagrama. Então, você vem aqui com o duplo clique no Add Diagram, aí ele vai criar um diagrama EER. Esse é o nome dado a um diagrama e entidade de relacionamento aqui no MySQL Workbench, tá? Mas ele traz todos os elementos necessários para criar. Por exemplo, aqui a tabela. Vamos colocar aqui uma nova tabela, né? Vamos começar com a tabela Livro. Você dá dois cliques aqui nessa tabela e ele vai abrir as informações gerais aqui embaixo. Aí você modifica o nome da tabela, por exemplo, Livro, e aqui embaixo você coloca os atributos. Então, dois cliques aqui, aqui ele já te dá, por exemplo, o ID Livro, né? Vai ser o ID, o código identificador, que vai ser chave primária. Aqui embaixo, dois cliques depois, você cria um outro atributo, né? Eu vou colocar como título. E aí você escolhe aqui ao lado o tipo, ó. Dá dois cliques e você escolhe se vai ser uma variável, né? Do tipo data, do tipo binário, do tipo decimal, inteiro. Vai ser do tipo Varchar. E o tamanho aqui, por exemplo, tamanho 50. Note que ele não, eu não coloco aqui que esse é um atributo que é chave primária. Mas você pode colocar aqui no NN, checar aqui, se vai ser um atributo não nulo. Quer dizer que, ao cadastrar um livro nessa minha tabela, eu sou obrigado a colocar um título. Eu não posso deixar esse campo vazio. outro aqui que eu vou colocar depois vai ser o código do tipo do livro, vai ser o autor e a editora. Só que ao invés de colocar esses atributos fixos aqui, por exemplo, tipo do livro, autor e tudo mais, como o tipo de livro. Eu vou ter vários tipos de livros, vários autores cadastrados e vou ter também várias editoras cadastradas na minha biblioteca. É mais interessante eu vir aqui, criar uma nova tabela, dois duplo cliques e vou chamar essa tabela de tipo livro. É o tipo de livro. Eu vou ter o ID do tipo de livro, vai ser chave primária e eu vou ter aqui o nome, né? Tipo, o nome do tipo. Vai ser um varchar 45, está tudo certo. Agora eu vou criar uma outra tabela aqui para armazenar agora o autor do livro. Então vai ser a tabela autor e aqui agora vai ser o ID do autor. Chave primária, vou ter aqui o nome do autor, eu posso ter, por exemplo, a identificação, o CPF do autor, vai ser um inteiro de 11 caracteres e assim por diante. Então eu tenho aqui a minha tabela. Essas linhas, três tabelas, livro, tipo de livro e autor. como ficaria o relacionamento então, né? Lá no modelo textual, dentro de livro eu tinha chaves estrangeiras, de código do tipo de livro e código do autor, por exemplo. Para criar essa chave estrangeira eu tenho que criar um relacionamento. E aqui no DR eu tenho os vários relacionamentos, um para um, um para N, um para um, um para muitos ou muitos ou muitos para muitos. Como vai ficar então? O meu livro, ele vai ter a chave estrangeira de tipo de livro e de autor. Então eu tenho que criar um relacionamento, né? O livro, ele vai poder ser de apenas um tipo. Então, e cada tipo de livro, e cada tipo aqui de livro, ele pode referenciar um ou mais livros. Então vai ser um relacionamento um para N. Onde eu clico aqui do meu, aliás, desculpa, ao contrário, deixa eu voltar aqui. Um para N. Um relacionamento aqui do meu livro para o tipo de livro. Tá? Então veja que ele criou aqui uma chave estrangeira. Tá? Essa chave aqui ela faz referência à chave primária e de tipo de livro. Da mesma forma, eu posso criar um outro relacionamento aqui entre o autor e o livro. O autor, ele pode escrever vários livros. E um livro pode ter vários autores. Tá? Para isso, eu precisaria criar uma tabela como eu teria um relacionamento N para N aqui. Seria necessária uma tabela que fizesse a relação direta entre o livro e o autor. Já que eles são relacionamentos N para N. Mas para a gente não criar uma outra tabela para agilizar o processo, eu vou criar um relacionamento um para onde, um autor só pode escrever um autor pode escrever vários livros. Tá? Mas o livro, ele só pode ter um autor, por exemplo. Então, eu venho aqui novamente a partir da minha clico primeiro na minha tabela livro e depois aqui na tabela autor. Tá? E aí agora veja que eu tenho aqui uma chave estrangeira de autor. Então, autor agora é... eu tenho um relacionamento aqui de chave estrangeira. Desculpa, eu acabei selecionando o relacionamento incorreto aqui. Na verdade, é este aqui de 1 para N. Tá? Da tabela livro para a tabela tipo de livro. Pronto. Agora ele criou as duas chaves estrangeiras de autor dentro aqui da tabela livro e a chave estrangeira tipo de livro que faz referência à chave primária tipo de livro. Então, nós temos essa ligação entre as tabelas com as respectivas cardinalidades máximas e mínimas. Note que a cardinalidade máxima aqui é relacionada pelo asterisco. Já a cardinalidade mínima tem o número 1 aqui. Tá? Então, quer dizer que a tabela livro a tabela autor só vai existir se eu tiver pelo menos um livro aqui relacionado com um livro ou mais. Já o livro ele só pode estar relacionado com apenas um autor. E o livro só vai existir se existir um autor. Senão, o livro não existe. Não vai existir nenhum livro nessa biblioteca que não tenha autor. E aí, assim, dessa forma a gente pode criar, por exemplo, as outras tabelas desse modelo. Tá? E finalizar ali essa modelagem dessa situação problema a partir da modelagem conceitual no formato textual apresentado aqui na situação e a gente conclui então essa situação nesse momento. Vamos ver que a modelagem de dados ela pode ser feita através do modelo de entidade de relacionamento utilizando os padrões da linguagem de modelagem OML. OML ele tem vários diagramas utilizados em várias áreas aqui da ciência da computação. Por exemplo, temos diagramas de banco de dados que são o MER e o DER temos especificações para diagramas de classe, diagramas de caso de uso, diagramas de atividade utilizados lá na engenharia de software entre outros vários diagramas. Podemos utilizar esses conceitos aqui para banco de dados também. Então vamos aqui no quadro. OML está ligado aqui com a programação orientada ao objeto que é um paradigma amplamente utilizado e adotado em várias linguagens de programação. E existe uma impedância entre os modelos de orientado ao objeto de classes e o modelo relacional com as tabelas. Porque no fundo quando nós formos implementar a utilização desse modelo relacional do banco de dados dentro de um sistema de um aplicativo de uma aplicação de um software nós precisaremos converter por exemplo algumas tabelas em classes para poder trabalhar com esses dados ali dentro. Então nós podemos utilizar diretamente algumas ferramentas de modelagem de aplicações orientadas a objetos para modelar então o nosso banco de dados. O que é professor o conceito de programação orientada ao objeto? O que é um objeto e seus tipos? Por exemplo pessoa uma tabela pessoa uma classe pessoa seria um objeto e os tipos seriam as informações e funcionalidades daquele objeto por exemplo o que é uma classe? Uma classe seria modelada em um banco de dados como uma entidade então uma classe pessoa dentro de uma programação orientada ao objeto seria uma tabela pessoa com seus atributos e na classe eu tenho a instância dos objetos ali da classe das informações da pessoa CPF nome que vão ser os atributos no meu modelo entidade de relacionamento e aí o que são atributos e comportamentos de uma classe objetos? É a forma como as informações serão guardadas são os métodos da classe pessoa por exemplo então o diagrama de classe é dessa maneira o nome do diagrama carro os atributos ano, modelo e placa e os métodos para acessar esses dados ou alterá-los de alguma maneira por exemplo o método de andar e frear para fazer alguma ação para executar alguma ação dessa classe e aí nós podemos utilizar esses conceitos para modelar também uma tabela na orientação a objetos por exemplo eu posso ter aqui uma tabela carro onde os atributos de carro podem ser os mesmos atributos de uma classe eu tenho aqui o ano um inteiro modelo e assim por diante e a UML como eu disse ela é composta de vários diagramas sequência caso de uso estados componentes atividades grande parte deles classe objetos são utilizados na engenharia de software para projetar sistemas mas nós também podemos utilizar esses conceitos para projetar aqui banco de dados então nós temos várias semelhanças entre diagramas de classes e diagramas de entidades relacionamentos como nós já vimos por exemplo isso aqui seria um diagrama de classe onde eu tenho o estado os atributos a sigla do estado o nome do estado e o método cadastrar para cadastrar o estado no sistema nós temos também cardinalidade em relacionamentos de classes onde um estado ele pode estar relacionado a uma no mínimo uma ou no máximo N cidades já uma cidade ela só pode estar em um e somente um estado e aqui temos as instâncias desse objeto dessas classes por exemplo a instância de estado é Santa Catarina quais são os atributos dessa instância SC e o nome aqui Santa Catarina cidade alguma cidade presente no estado de Santa Catarina e assim por diante esse então é o nosso é o objeto da classe e essa é a implementação da classe de acordo com o ML nós já podemos observar algumas semelhanças entre os dois modelos modelo de classes e o modelo orientado ao objeto e por fim nós temos aqui o conceito de impedância reduzida quer dizer que onde eu tenho persistência de objetos aqui no domínio de uma aplicação orientada a objetos que envolve lógicas que visam efetuar aqui o mapeamento entre objetos e os seus relacionamentos com tabelas e seus relacionamentos então vou mapear as minhas classes as classes que eu estou implementando no sistema para por exemplo receber os dados dos clientes e armazenar ali em instâncias eu tenho que fazer um mapeamento similar para a modelagem de dados para que eu consiga armazenar esses dados que serão passados serão armazenados nas classes e eu consiga armazenar corretamente da mesma forma dentro do meu banco de dados dentro da implementação do banco então é importante que esses modelos tenham essa essa semelhança essa ligação chamada de impedância reduzida que essa essa modelagem objeto relacional a conversão de um objeto de classe de programação orientada do objeto em um modelo relacional no projeto de um banco de dados temos aqui agora uma situação problema para desenvolvermos um modelo entidade relacionamento vamos aqui no quadro ver a descrição do problema nós temos então um cliente um salão de beleza da dona áurea por exemplo qual o objetivo aqui dessa nossa situação é informatizar o atendimento e o controle dos clientes e dos funcionários de modo que a gente desenvolva aqui o modelo entidade relacionamento e também produza a documentação das tabelas geradas por documentação nós entendemos de relação ao dicionário de dados após toda a modelagem completa mas nessa tarefa nessa situação problema vamos focar aqui no modelo entidade relacionamento onde temos algumas classes que podem ser geradas aliás tabelas tabela cliente fornecedor produtos serviços e funcionários a análise toda já foi levantada nós precisamos responder a seguinte pergunta desse banco qual funcionário realizou uma venda e como controlar o agendamento de horário dos clientes aqui do salão de beleza aliás qual funcionário realizou um serviço e como eu vou controlar o horário tudo isso eu vou fazer por meio de tabelas então nós vamos aqui logo em seguida no computador fazer a modelagem desse banco de dados vamos lá no computador então por favor e vamos começar a modelagem vamos criar um outro diagrama então estou aqui no MySQL Workbench eu vou aqui em File New Model você pode optar por salvar ou não o modelo anterior ele vai criar aqui um novo modelo adicionar um novo diagrama e vamos começar a modelar as classes desse meu sistema desse meu salão de beleza então a pergunta é como eu vou controlar qual funcionário realizou um serviço então eu vou precisar de uma classe chamada de serviço onde eu vou ter aqui nela o id de um serviço que vai ser a chave primária e vou ter alguma descrição o nome do serviço podemos ter outros atributos mas vamos focar aqui no relacionamento entre as tabelas eu vou precisar de uma tabela funcionário aqui também funcionário aliás aqui não né aqui onde eu vou ter aqui o id desse funcionário chave primária inteiro um outro atributo pode ser o nome também é cpf e aí uma outra tabela pode ser chamada de agenda para fazer esse controle essa tabela agenda ela vai ter informações do funcionário do serviço e do cliente então nós precisamos de uma tabela cliente também vamos criá-la aqui cliente onde fiquei sem querer na verdade isso aqui é funcionário agora aqui na tabela dois vai ser a tabela cliente cliente vai ter uma id de cliente e vai ter também o seu nome nome e cpf podem ter outros tá pode vocês podem você pode tentar na hora de reproduzir essa sp testar outros atributos e agora a tabela de agenda essa tabela vai agregar todas as informações do serviço realizado qual funcionário realizou e o cliente que contratou o serviço então eu vou ter o id dessa minha agenda eu posso ter aqui por exemplo a data né a data que foi realizado o serviço aí eu posso escolher o tipo de data de date que ele armazena a data no formato de dia mês e ano e agora saindo aqui e fazendo o relacionamento né nós temos aqui que o funcionário realiza um serviço para um cliente aí eu condenso todas essas informações na tabela agenda eu vou criar vários relacionamentos um para n tá então é onde né eu vou ter a agenda ela vai estar relacionada a um serviço eu vou ter um cliente que está que agendou o serviço e o funcionário que vai realizar o serviço então veja só que agora automaticamente o interessante aqui do MyScare Workbench que ele adiciona todas as chaves estrangeiras automaticamente a partir das chaves primárias das tabelas que você está relacionando então todo atributo aliás toda a linha da tabela agenda toda a tupla toda a instância dela vai ter o ID da agenda a data o ID do serviço que foi realizado por exemplo um corte de cabelo uma pintura o ID do cliente que realizou esse serviço e o ID do funcionário todos os relacionamentos são de 1 para N porque o serviço ele pode estar em uma ou mais agendas ele pode estar em vários agendamentos o serviço de corte de cabelo pode ser realizado em vários clientes por exemplo o cliente ele pode fazer vários agendamentos pode usufruir de vários serviços assim como o funcionário ele pode trabalhar em vários serviços não ao mesmo tempo tem que ter alguma tratativa na programação do sistema mas de modo geral no banco funcionaria assim e aí essa tabela agenda ela vai agregar o serviço realizado o cliente que contratou o serviço e o funcionário que vai realizá-lo e aí eu consigo fazer esse controle de agendamentos que o salão de beleza estava precisando e a gente resolve essa nossa situação problema então veja que esse diagrama de relacionamento está muito ligado a forma com que eu vou relacionar as tabelas é o principal o foco do modelo relacional então é muito importante você sempre pensar nessa questão de relacionamento e na criação das chaves primárias e estrangeiras para criar essa integridade referencial entre as diversas tabelas agora eu vou deixar alguns instantes caso você tenha alguma dúvida sobre o que nós trabalhamos até aqui eu vou deixar um instante para que você pense um pouco e logo eu volto para a gente dar continuidade à aula e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto